Música Isca Loba Loba! Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um AstroPocket News, o seu drop-diário de ciência aqui no YouTube. E vamos lá falar do controverso motor em drive mais uma vez, aquele que supostamente consegue gerar impulso do nada, desafiando as leis da física, e que se funcionasse, possibilitaria viagens interestelares. O novo artigo apresentado na Associação de Aeronáutica e Astronáutica da França, durante a conferência sobre propulsão espacial, explica que os resultados dos experimentos anteriores com o em-drive, que gerou um pequeno impulso, eu já falei disso aqui no canal e o vídeo está na descrição, pois bem, esses resultados podem não ser de alguma força mágica e invisível que move o motor, e sim da interação de cabos e do campo magnético da Terra. O artigo diz que a interação magnética de cabos propulsores não adequadamente blindados, é um fator importante que precisa ser levado em consideração. Calculando as forças entre seus cabos e o campo magnético da Terra, os pesquisadores propuseram que a força detectada, alguns micronewtons, poderia ser explicada pelo processo. Isso seria uma evidência de que o empuxo não é originário do em-drive, mas sim de alguma interação eletromagnética. O objetivo dos pesquisadores é tentar erradicar todos os falsos positivos para o em-drive, para ver se ele é cientificamente viável. Então, parece que não temos boas notícias para o em-drive. Um forte golpe para quem torcia por essa ideia de propulsão sem propulsão. A pesquisa foi liderada por Martin Tajmar, da Universidade de Tecnologia de Dresden, Alemanha. Música Legenda por Sônia Ruberti